Música Reliant Stadium em Houston, no Texas, os Estados Unidos a partir de agora um desafio muito especial, você tá vendo aí Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho, Bachinho Romário também, mais de mil gols a carreira, passamos a acompanhar a partir de agora Na verdade é um torneio, é isso mesmo, pro campeão, são cobranças de falta, a gente tá vendo Romário executar as cobranças Nesse momento pro baixinho Romário, que ele arma a barreira ali de acordo com a posição da bola e são distâncias diferentes Ele na verdade pode cobrar na distância de 18, 21, 25 e de 3 Romário, a gente vai ver depois o Ronaldinho Gaúcho, vai ver o Messi e olha, vale Alfredo, um abraço pra você Um abraço Lucas É um milhão de dólares, né, até o Romário aí que não é um especialista de cobranças de faltas Agora já é a vez do argentino Palermo, do Boca Juniors, e estamos acompanhando O combate muito bem É, lembrando que alguns jogadores puderam ser liberados, o Del Piero também não pôde comparecer, Juninho Pernambucano também Andou batendo no Vasco, do milésimo gol, e por um milhão de dólares tem gente que aprende muita coisa rapidinho Uns puderam estar cobrando essas faltas O maior público de 70 mil pessoas foi num jogo da CONCACAF O jogador mexicano que sempre fez muito sucesso no futebol mexicano, na seleção mexicana, ele que atua atualmente no Monterrey Aí pra seleção brasileira, o Borghetti costuma deixar a marca dele Passam os dois melhores da fase final pra chamada decisão Olha, com essa performance até aqui, 37 anos, goleiro atualmente do Portsmouth Errando, dos 25 metros, ele acabou errando Olha aí, a segunda cobrança dele, dos 25 metros, já cobrou dos 18, dos 21, agora pegou mal Vamos lá, essa última cobrança tem barreira, hein? Ele perde 10 pontos, e assim por diante 25 metros, ele perde 15 pontos e 30 metros Aliás, já vai pra 21 metros Olha, bateu na barreira e entrou O James Vem no Fredo, olha aí, ó A cobrança O mais aplaudido, o Ronaldinho Gaúcho Quer mais contar com o serviço do Ronaldinho, tem algumas propostas Mas o Ronaldinho disse, olha, eu quero jogar Brasileira, o nome até é da CBS Aí ele cobrou em cima da barreira Olha a cobrança James, David James Olha a cobrança E aí é sem barreira Vale uma pontuação de 30 pontos Ele bate Vamos lá Bom, vai pra... é jogador dos Emirados Árabes, né? Olha a cobrança o todo Especialista em cobrança de falta Um jogador que costuma cobrar De tudo que é jeito, né? Seleção espanhola, campeada Exatamente É, agora... Jogadores de falta e os dois melhores Que vão tentar o prêmio Olha que grande Um milhão de dólares E o todo entre os... De novo aí o segundo Castilho Boa cobrança Dessa vez foi dos 25 metros, né? A seleção americana que faz muito sucesso Esse cobrador De faltas, até porque tem uma concorrência muito grande No seu time de Barcelona Primeira distância, 18 metros Cobrou em cima da barreira Pra acompanhar esse desafio das... Companheiros que batem bem, mas costumam bater Ad também nas defesas O Casey Keller Mas na trave Vale seis pontos Se tocar na trave e não entrar, evidentemente Aí, quase no meio do gol Keller Cai Olha a cobrança Rafa Marques Fazendo o gol da distância De 25 metros, hein? E ele Passa a ser um dos candidatos Belíssima cobrança O gol do Rafa Marques Cobrando Agora ficou tranquilo pro Keller Ele fez 20 pontos E foi penalizado O Keller Por não... Olha o Messi Os adversários E o Messi precisa passar o Borghetti E o Rafa Marques, né? Então precisa Conseguir pontos Precisa a chance de 21 metros Nos Estados Unidos Tá aí o Messi cobrando O bola desviou, ficou na mão No cantinho, o Keller A Argentina tem que fazer mal, sim Quando for pra valer, né? Olha só que cobrança Faz uma defesa excepcional Incrível, né? Porque o Keller Se despede da competição O Lionel Messi É, perdeu só com isso Teremos na final Borghetti e Rafa Marques E olha aí O Borghetti Nessa fase final, hein? E aí o gol do Borghetti Você tem A barreira pela frente E a arte é fazer A finalização próximo da área Aí, ela tem 10 pontos Vale uma incrível premiação De 500 mil dólares Aí a cobrança E um belo gol do Rafa Marques Bateu no Borghetti Bateu no Borghetti Na trave Na trave E não entrou Não entrou Não entrou O Borghetti Perdeu a primeira E o Borghetti E mais uma vez Lembrando o regulamento Da fase de classificação Se fosse As cobrança sempre naquela linha